É um erro, é repugnante ver pregadores, pastores, a promoverem uma certa força política, um certo partido. Não me importa qual é o partido, se é o partido na oposição, se é o partido no governo. Como pregador não temos compromisso com nenhum partido. Não devemos de maneira nenhuma, não temos a obrigação bíblica concernente a questões partidárias. Podemos ser políticos como pregadores, como igreja, mas não somos partidários. Nós somos políticos, mas somos apartidários. E é ali onde muita gente comete equívocos.